Bom pessoal, vou levar vocês para ver o cara do Carvalho, ele vai fornecer o que vocês precisam. A gente está indo ver o Dwight, o cara do Carvalho. Ele vai fornecer lascas, cubos, o que vocês quiserem. O Dwight é um excelente destilador, ele é uma enciclopédia ambulante da destilação. Mas já vou avisando vocês, pessoal, escolham com sabedoria, porque depois desse próximo desafio, um de vocês vai voltar para casa. E aí, Dwight? Como é que está, Mark? Esse é meu amigo Johnny, ele foi o primeiro vencedor, ele ganhou o desafio. Dá uma mão para ele, Dwight. É claro, o que eu puder ajudar. Temos vários tipos diferentes aqui. Tem Carvalho Branco, meio queimado, bem queimado, lacas de Carvalho. Com o uísque de centeio que fizemos, quero um sabor defumado de Carvalho, então vou usar lascas meio queimadas. Lascas meio queimadas são o equilíbrio perfeito entre o sabor da madeira e o defumado do carvão. Com menos lascas meio queimadas para escolher, os outros participantes terão que decidir entre dois extremos. Lascas pouco queimadas que podem não passar tanto sabor em um curto espaço de tempo, ou lascas mais queimadas que podem ficar forte demais na bebida. Eu só não quero que fique mais forte do que o centeio. O centeio é um grão bem dominante. O Johnny pegou quase todas as meio queimadas, então eu fui com as menos queimadas e também pegar alguns dos cubos que estavam lá. Eu estou bem limitado com a madeira que sobrou, mas é a minha única chance de fazer alguma coisa para melhorar. Eu acho que eu vou levar um pouquinho da mais queimada e da menos queimada também. Eu escolhi a mais queimada misturada com a menos queimada e eu acho que vai ser bom o bastante para salvar a minha bebida. Está na hora de pegar a bebida de vocês e transformar disso, claro, como água mineral, nisso daqui em 48 horas. Vai depender de vocês. Usa a madeira para deixá-la desse jeito. Vocês não vão pegar esses potes de vorda. Peguem o que sobrou, misturem um pouco mais e acham o melhor teor possível para colocar para começar a envelhecer. E tragam um pote que nem esse. Peguem seus potes e vão. Valeu. Bom trabalho. Pessoal, boa sorte. Dá para acreditar que alguma coisa que age tão rápido mudaria o sabor da bebida, mas muda. Os participantes podem adicionar qualquer combinação de lascas e cubos à bebida que eles fizerem na primeira leva. Contanto que a mistura final esteja em um pote que será envelhecido por 48 horas. O que é que tem nesse saco? Tem dois tipos diferentes. Estou tentando não pôr muito. Os outros caras têm bastante para misturar. Eu só tenho o começo da leva e ainda com aquele sabor de acetona. Então vai ser difícil melhorar esse pote. Mas eu vou tentar fazer mágica. Olha, ele colocou mais água, cara. Olha lá, olha. Eu usei uma combinação de carvalho mais queimada e menos queimado. Eu espero que isso dê um sabor melhor para superar esse gosto de acetona. Como é que está indo aí, rapaz? Tudo indo, cara. Beleza. E está indo bem? Está. Devagar, mas... Está. É, está sim. Eu estou tentando diminuir o teor só um pouquinho. Tenho fé em você. O agente funerário? Estou aqui. Que lasca você está usando? Eu escolhi as meio queimadas. Peguei essas aqui. Pegou uns cubos também, né? É, também peguei uns cubos. Você vai misturar. É, é isso. Coloquei um pouco só para dar uma cor e aí tirei um pouco depois para não deixar forte demais. Está ficando uma cor boa, não está? Então vamos ver como vai ficar no final. Ah, está ficando escuro. Está, sim. Está bom. Não faz besteira porque só tem esse pote. Não vai fazer besteira. Não dá para consertar, viu? Ah, eu curti como está. Agora é só esperar as 48 horas. O do Johnny está bem escuro. Não tem mais o que fazer depois de você colocar lá, né? Bom, eu escolhi a meio queimada para dar um sabor de carvalho queimado e combinar com o senteio. Como é que o agente funerário está se saindo ali? Eu acho que ele só tem aquele pote. Oh, meu pai, quanta madeira ele pôs ali. Quando a gente fez a nossa primeira leva, eles meio que me criticaram por eu ter colocado a água no retificador. Então, no envelhecimento, como a gente pode voltar e misturar tudo, eu usei o meu quarto pote. Porque eu sabia que ia ter o senteio mais forte. Eu posso ter diminuído o teor um pouquinho pelo sabor. Coloquei isso aqui para dar um pouco mais de sabor, eu espero, um pouco mais de cor. Mas não quero exagerar com a madeira queimada. Então, vou tirar um pouquinho e deixar envelhecer. Pode ficar horrível. Vai saber, a gente vai descobrir daqui uns dois dias. Prontinho, gente. Não dá nem para ver através. Eu não sei o que os outros caras escolheram, mas eu estou bem confiante com o que eu escolhi. Valeu, Casey. Ele está mexendo, misturando, chacoalhando, mas não vai mudar nada. Valeu, cara. De nada. Essa é a do vencedor do desafio. Essa é a do Casey. É. A dele está bem clarinha. A da agente funerário está... Bem escura. Não dá nem para ver através. Vamos deixar por umas 48 horas. Aí a gente volta, corra, para tirar a madeira, porque eu não quero tomar um negócio com um pedaço de árvore flutuando nele. Tá bom. E vê qual é o melhor. Isso daqui vai ficar com uma cor bem bonita no final. Mudar o rápido de cor, mas não quer dizer que estão gostosos. Quando filtrar, podem ficar mais claros também, né? A cor desse jeito chama a atenção, mas às vezes engana. Só o tempo vai dizer, né? Então vamos picar a mula e vamos para casa. Vamos deixar ele envelhecendo e depois a gente... Como diz o ditado, e serve bem para isso, só o tempo dirá. Enquanto isso, vamos tomar uma cerveja. O envelhecimento é uma alquimia que pode eliminar um dos participantes. O que você está fazendo, Casey? Eu estou usando um pouco de evaporação, como os egípcios costumavam fazer. Como ficou com esse cheiro? Eu não faço ideia. Sinceramente, passaria por um belo de um bourbon. Quero que conheçam Tim Jones. É um prazer conhecer vocês. O Tim é especialista em uísque, do grande estado do Kentucky. A gente sabe o que vem de lá, né? O Kentucky é a terra natal do bourbon e lar de mais de 70 destilarias de uísque. E o nativo de lá, Tim Jones, trabalha com alguns dos maiores nomes do ramo. Ele sabe tudo sobre como fazer e vender um uísque de qualidade. Vocês tiveram 48 horas. Está na hora de pegar seu uísque e terminar como acharem melhor. E nos tragam o melhor uísque envelhecido rapidamente que puderem. A única coisa ruim é que um de vocês vai embora depois dessa rodada. O seu tempo começa agora. Os participantes podem misturar o seu uísque envelhecido com a bebida que sobrou da primeira leva para apresentar uma versão final que mais lembre o sabor de um uísque envelhecido em barril. Eu só estou filmando o cara de Nova York fazendo uísque de sendeio. Quando eu fui lá, entreguei depois de colocar madeira, eu sei que o Tim pegou o pote e disse assim. Não dá nem para ver a trava, é isso. Então isso logo de cara me deixou nervoso. Mas se eu tirar uns 25 ou 50% das lascas maiores, talvez isso me dê aquele meio termo que eu estou procurando. Está tipo um cientista maluco? É, eu estou fazendo uns experimentos aqui. Olha só. Me diz uma coisa, quando disse que você vai entregar? É, é bem esse aí. Isso aí. Eu não vou provar. Está tudo bem. Esse negócio aqui está com um cheiro bem interessante. Obrigado, está sim. Está mesmo. O Johnny é o que tem mais... É, o que tem mais bebida. Checa só a cor daquele negócio. É, está bonito e o cheiro e o sabor estão bons. Então basicamente, só vou tirar as lascas e misturar um pouquinho. E aí vai ficar perfeito. Beleza, então. Você escolheu entre todos esses potes, foi isso? Isso, eu destilei 6 litros, fiquei com um pote a mais e peguei um terço do segundo pote e um terço do quarto e um terço do quinto. E misturei tudo junto para baixar o teor sem usar muita água mineral. Entendi. E para ficar com mais sabor de uísque também, sabe? É isso aí, porque é isso que eu estou procurando, sacou? Para mim, pessoalmente, quero poder sentir o centeio. Tá. Sacou? Sim, eu usei centeio no retificador, então passou bem mais picância e sabor para bebida. Legal, isso. Bem melhor. Valeu. Ser simples é fazer um bom produto. Então, ele só tem um pote. Pois é, ele não tem muito com o que trabalhar. E ele está tentando diminuir o teor, isso é o que ele está fazendo. Se precisar, né? E ele vai filtrar, ele não vai filtrar a madeira do pote. Ele vai filtrar, ele vai filtrar a madeira do pote. Mas a maior opção é abaixar o teor. E ele nunca chegou a pegar o teor. Entendi. Eu acho que o Casey precisa tomar muito cuidado com o que está fazendo agora. Esse cara de Nova York pode estar com certa vantagem com esse uísque de centeio. O uísque de centeio está voltando lá. O pessoal está procurando e essa coisa é muito boa. Pode crer. E aí, Casey? O que você está fazendo aí, cara? Eu estou tentando arejar um pouquinho isso daqui. Eu não consegui chegar no meio da leva como eu queria. Eu comecei basicamente do meu último pote em diante. Então, eu não tenho muita margem para errar. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Eu gosto forte do começo da leva aqui. E com o sabor do carvalho, pode jogar ao seu favor. É. A madeira deu certo para mim. Eu estou contente com o envelhecimento. Como eu tenho um conhecimento em biologia, eu fiz todo o possível para conseguir para a última rodada e mostrar para eles as minhas habilidades e o que eu sei fazer. Muito bem. Vocês têm 35 minutos. Sem querer apressar. Parece que o Johnny já colocou a tampa no dele, né? Envelheci, ficou bom. Uma cor bem... bem escura. Então, pensei que enclarearam um pouquinho com um dedinho de água destilada, sabe? E lá vem o nosso Johnny. E aí, Johnny? Tudo pronto para vocês. A cor está bem bonita. Parece que isso ficou no barril por bastante tempo. É, até agora eu estou contigo da boa. É, eu estou. Está com uma boa bem boa. Eu não quis que ficasse exagerado. Então, aproveitei e tomei uns golinhos para ter certeza que estava bom. Prontinho, senhores. Está bonita a bebida do Peter. É. É isso aí. Eu estou muito bem. Se isso aqui estiver legal. Quem sobra você ficar ligado, cara? Você tem 20 minutos. Se tratando de destilação, tem a ver com química e tem a ver com biologia. E eu sou bom nessas duas coisas. Então, estou aproveitando cada minuto para melhorar minha bebida e passar para a próxima fase. O que você está fazendo, Case? Não quer entregar? Está segurando com força? É. Eu estou tentando aquecer para ver se eu consigo deixar um pouquinho melhor. Tudo bem. É só não enfiar ele dentro da cueca. Pode deixar. Meu plano era esquentar aquele pote como fosse possível para tentar aumentar a temperatura. Tirar um pouco daquelas substâncias voláteis e melhorar o sabor da minha bebida. E aí, gente? O que ele está fazendo? Bom, ele rolou pote como se ele tivesse saído do banho. O que está rolando aí, Case? Eu estou usando um pouco de evaporação, como os egípcios costumavam fazer. Hum. O tempo estava passando e eu fiz todo o possível para tentar aumentar a qualidade do produto que eu ia entregar para eles. E eu sei que já ficou bem melhor do que estava. É de vocês. Boa sorte, cara. São todos diferentes. São todos bem, bem diferentes. Eu não sei como vocês estão, mas eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Cara, eu também. Jurados diferentes, com paladares diferentes. Você é o convidado. Pode começar com o qual você quiser. Eu vou começar com o Case. Ele levou bastante tempo. Dá para ver uma certa claridade. Está meio turvo. Não está limpo quanto a gente esperava. Não vou dizer que é desagradável, mas não tem nada de agradável nisso daqui também. É quase o gosto de um alambique de coluna comparado com um de tanque. Só está lá. Está na sua boca e é líquido. Um indigo alcoólatra provavelmente adoraria isso. Na defesa dele, acho que não é a claridade que ele queria. Isso não venderia, né? Eu não venderia mesmo. Ele tinha um pouco de conhecimento, mas eu não acho que já era o bastante. É. Eu queria saber a diferença na madeira dele, porque... No cheiro, isso daqui parece favo de mel. Eu falo sério. Eu achei único e especial. Como ele conseguiu esse cheiro? Eu não faço ideia, mas vou te falar, dá para sentir no final também. Não é bem diferente? Eu curti. Eu também. Eu curti bastante. É, sinceramente passaria como um belo de um borbol, viu? Ele misturou um pouco mais, eu não vi. Não. Ele misturou, mas não mexeu mais, né? Ele misturou. Acho que ele sabia onde queria chegar. E quando ele chegou lá, ele não mexeu mais. Esse daí é o do Johnny. Está com cor. Bastante cor. Diferente. Com certeza é. Depois que passa, vai embora. Não fica nenhum gosto. É, quando é escuro desse jeito, a gente sente aquele gosto de baunilha da madeira. É, mas ele não tem teor. Ele podia ter misturado de um outro jeito. Acho que quando ele voltou para a mesa dele, entrou em pânico por conta da cor e acabou usando água em vez de ter usado um pouquinho mais de bebida. Eu acho que a gente foi unânime na nossa escola. É, acho que todos concordam com quem é isso. Estamos todos de acordo aqui, não é? Vamos. Então, eu vou chamar o pessoal. A seguir, após dois dias de envelhecimento... Você fez um belo pote de bebida. Apenas dois participantes restarão. Nós já fizemos vocês suarem bastante. Está na hora de falar quem é que vai para casa hoje. Eu nunca me canso de me surpreender como três destiladores diferentes conseguem fazer sabores tão distintos. Acho que o sabor veio do processo de mistura. A gente vai passar tudo para o nosso convidado aqui, o Tim. Porque ele fala mais bonito do que a gente. Peter, eu senti que tinha altas expectativas para esse cara de Nova York. E, sinceramente, eu acho que você achou um belo equilíbrio entre teor e o sabor. Tá bom. E a utilização da madeira para saborizar com os grãos. Eu estava torcendo para pegar um pouquinho de sabor de baunilha. Por isso, foi que eu usei os cubos também. Quando eu coloquei, eu deixei eles lá só um pouquinho. Aí, depois, eu tirei uma tampinha cheia deles. Então, eu acho que por isso, eu não deixei todos os cubos lá dentro. Acho que você fez um belo de um pote de uísque. Sabor, aroma, teor e retrogosto estavam todos ótimos. Você foi o melhor. Obrigado, senhores. Casey, Johnny, a gente já fez vocês suarem o bastante. Tá na hora de falar quem é que vai pra casar hoje, infelizmente. Johnny, eu sinto que realmente gostei do sabor e do aroma. A cor tá legal, mas, no fundo, eu acho que você deve ter olhado pra isso e dito, deve estar escuro demais. Preciso fazer alguma coisa, vou diluir mais. Então, senti que, sendo sincero, eu acho que talvez tenha diluído demais. Aham, eu diluía. O sabor não tá batendo com a cor. Casey, eu senti que o seu tinha umas notas ótimas de grãos no aroma, mas, no final, senti que ficou meio sem graça. Você melhorou muito aquele pote de bebida que trouxe pra gente. O fato de você ter a habilidade de pegar aquele pote e melhorar o tanto que melhorou... Valeu. Já é bastante, bastante impressionante. É com o coração partido que a gente vai eliminar um de vocês. Casey, esse pote de bebida eu vou te mandar pra casa. Beleza. Muito obrigado, gente. Foi mal, viu, meu chave? Ah, tá tudo bem, cara. Foi difícil ser eliminado. Eu fiz o pior pote, melhorei como dava, mas não foi o bastante. Boa sorte, amigo. Foi um prazer. Eu queria muito chegar naquela última rodada e fazer a minha receita caseira e mostrar pra eles como eu trabalho. Tchau, tchau, tchau.